Música Quem foi se vacinar nos postos de saúde de Imperatriz na manhã desta segunda-feira teve que voltar para casa sem receber a dose do imunizante Isto porque a vacinação segue suspensa por consequência ao ataque RAC ao site do Ministério da Saúde e ao sistema ConectSUS cometido na última sexta-feira Hoje pela manhã, por volta das 8 horas, eu procurei o posto de saúde da Vila Nova para me vacinar e ao chegar lá me informaram que a vacinação estava suspensa devido a um ataque RAC que teve na sexta-feira Eu fui em outro posto de saúde e me informaram a mesma coisa, o da Vila Lobão Por nota, o Ministério da Saúde disse que recuperou os registros dos brasileiros vacinados sem perda de informações e que segue trabalhando para restabelecer os sistemas para registros de emissão dos certificados de vacinação Por conta do ataque, a vacinação Imperatriz foi suspensa ainda na sexta-feira Uma nota emitida pela Prefeitura no dia do ocorrido afirmou que apesar do Ministério da Saúde ter restabelecido o site às 7h15 da manhã da sexta-feira horas depois, o site voltou a apresentar estabilidade e que por causa disso, dados das vacinas aplicadas ainda estão indisponíveis e incompletas Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação nos postos de saúde do município deve retornar assim que o sistema for normalizado Mas em alguns municípios do estado, a programação de vacinação ocorreu normalmente Por enquanto, em Imperatriz, será mantida apenas a aplicação da terceira dose Infelizmente, a vacinação Imperatriz, assim como em todo o Brasil segue suspensa em virtude do sistema de vacinação estar fora do ar Na sexta-feira, a gente teve notícia de que o sistema sofreu um ataque hack e saiu fora do ar Ainda não retornou em virtude disso, a gente segue aí com as vacinas suspensas Contudo, aqui em Imperatriz, a gente vai manter a terceira dose Para isso, é importante e necessário que as pessoas que vão se vacinar levem a sua carteirinha de vacinação De resto, nós ficamos aguardando que o mais breve possível o sistema volte ao ar E aguardando também as diretrizes e orientações do governo federal e do governo estadual A Secretaria de Saúde disse ainda que devido ao ataque hack, o sistema DataSus informou na manhã de hoje que está realizando uma manutenção no sistema de regulação SISREG E que por isso também foi suspenso no município a marcação de consulta e exames oferecidos nas unidades básicas de saúde até que o sistema seja restabelecido Imperatriz Online